28% dos eleitores testemunharam a compra e venda de votos nas eleições do ano passado. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O estado com maior número de casos foi Roraima. 71% dos entrevistados disseram que viram esse crime eleitoral. No Maranhão e no Acre, o percentual foi de 48%. No Rio de Janeiro, 23%. Em São Paulo e em Minas, um pouco menos, 22%. O menor percentual foi registrado no Paraná e no Distrito Federal. E 20% dos eleitores deram nota zero para as urnas eletrônicas. Apenas 16% declararam que o sistema é muito confiável. 51% dos eleitores deram notas entre 8 e 10 para a biometria. E 30% disseram que estão satisfeitos com o sistema. 76% querem acabar com o voto obrigatório e 21% aprovaram esse modelo. O TSE entrevistou 1.964 pessoas em sete capitais das cinco regiões do país. O levantamento vai servir de guia para as campanhas do Tribunal Superior Eleitoral. Guias para campanhas, mas pode ser usado, né, Delmanto, para punir quem vende e compra votos ainda hoje no Brasil. É impressionante, William, como as coisas continuam a acontecer. Outro dia, foram lá pegos um candidato pagando as contas de energia elétrica de toda uma comunidade ali no Maranhão. Quer dizer, são episódios que vêm se repetindo. E mesmo com essa questão da urna eletrônica, eu sou sempre desconfiado. Parei nem que fosse mineiro. Mineiro sempre é desconfiado. Eu gostaria que toda a urna eletrônica, Moisés, pudesse, ao final das eleições, imprimir um relatório de votos. Quer dizer, sigiloso de quem votou. Mas por que não se imprime um simples relatório assinado pelos presidentes, pela alia de mesa, pelos fiscais? Quer dizer, isso daria uma maior segurança para aqueles como eu, que sempre ficam com uma pulga atrás da orelha desses sistemas informatizados. Moisés. Não, alguns técnicos têm chamado a atenção que o sistema é seguro e não seria passível de fraude. Inclusive, técnicos bastante qualificados nessa área. Agora, eu acho que o Roberto levanta uma coisa interessante. Seria bom que nós, eleitores, tivéssemos uma, digamos assim, uma confirmação daquilo que é o voto que as pessoas depositam. Agora, William, essa pesquisa que o Tribunal Superior Eleitoral fez é uma coisa muito importante e revelou uma coisa muito séria. Que você tenha 30%, 40% de pessoas entrevistadas que dizem ter visto compra de voto, é sinal de que nós estamos tendo nas eleições, em particular no chamado Brasil Profundo, longe dos grandes centros, onde às vezes o controle é maior, nós estamos tendo uma realidade que pode afetar resultados das eleições. Isso é uma coisa muito grave, porque isso desequilibra exatamente aquele que é o objetivo fundamental da competição eleitoral, que é de dar oportunidade para os diferentes candidatos e eles serem sufragados pelos eleitores, e não pelo ato da compra, que é um ato criminoso. Agora, também nós precisamos ter clareza se a pesquisa não seria um ponto de partida para localizar aonde estão esses pontos de compra, quem são os personagens. E o Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que, ao invés de simplesmente pensar em adotar a pesquisa como guia para a campanha, em adotar, junto com o Ministério Público, as medidas cabíveis para enfrentar esse crime. Isso não é um crime pequeno, não é pouca coisa. Porque uma das coisas mais fundamentais da democracia é a credibilidade nas eleições. Se você tem atos, falhas, elementos que, de alguma maneira, levantam dúvidas sobre isso, o eleitor, que já tem muita desconfiança das instituições, vai ter mais razão para desconfiar. O Demival Silva aqui, não dá para voltar atrás. Se a urna eletrônica não é perfeita, o voto com cédulas é ainda mais vulnerável. Não, mas o que eu garanto, o que eu defendo aqui é justamente que se tem a urna eletrônica, mas que simplesmente se providencia a impressão do resultado daquela urna. E assim nós teríamos um documento impresso, assinado, com os votos, com os resultados. Quer dizer, uma medida tão simples. E aí, quando não se implementa essa medida, aí que a gente começa a suspeitar. Por que não fazer o que é tão simples, o tão óbvio e ululante? Isso já não existe? O resultado disso seria, você tem 1.200 votantes na urna X e o relatório mostra 1.200 votos. Essas coisas têm que bater, né? E elas facilitam localizar o crime e a fraude. O Fernando Pereira aqui, sou a favor, destacou isso na reportagem também, na pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral, sou a favor do fim do voto obrigatório. Uma vergonha você de ser obrigado a votar em pessoas que não me representam. Ele diz aqui, é momento de se fazer a tal reforma política, né, Moisés? Sem a menor dúvida. Discutir todos esses detalhes, esses pontos. Eu acho que nós vamos discutir isso no seminário que a TV Cultura e a OAB estão promovendo amanhã. Mas, além disso, William, eu acho que é interessante levar em conta essas notícias todas que nós estamos vendo, estamos comentando, corrupção, mal feitos, falta de planejamento em relação à água, energia, todo esse conjunto de questões, e agora essa também das eleições, mostram que a reforma política tem que estar no centro da preocupação dos próximos anos no Brasil. Do Congresso Nacional, do Executivo, do Legislativo, mas também da sociedade. Nós precisamos aperfeiçoar o sistema democrático. A reforma política é alguma coisa que tem que ver fundamentalmente com a ideia de que a democracia pode ser aperfeiçoada, ela pode ser melhorada, em benefício dos eleitores, da população e da sociedade, para dar mais recursos para os eleitores, para a sua intervenção na política, e, ao mesmo tempo, para controlar mal feitos, controlar o abuso do poder, que é uma coisa grave em qualquer sistema político que exista, não só na democracia, na autoridade, em qualquer sistema. O problema do abuso do poder é ter recursos, mecanismos, instituições para controlar. E a reforma, a meu juízo, tem que ir nessa direção, entre outras coisas, não é? É, amanhã, então, nós temos a reforma política. É o tema do nosso seminário que a Fundação Padre Anchieta e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, promovem amanhã, a partir das 8h30 da manhã. O evento contará com representantes de vários setores, juristas, magistrados, sociólogos, cientistas políticos, parlamentares, entre outros. Já estão confirmados os nomes dos ex-presidentes do Supremo, Nelson Jobim e Carlos Ares Brito. O evento acontece na sede da OAB, na Rua Maria Paula 35, no centro da capital paulista, e terá ampla cobertura do jornalismo, da TV Cultura. Moisés, por exemplo, vai participar de um painel lá, falando de forma geral sobre a reforma política. William, se me permite, eu gostaria de dar os parabéns aqui para a TV Cultura, os parabéns para a Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós estamos indo ao cerne do problema, como muito bem disse o Moisés. Nós temos toda essa questão hídrica, questão elétrica, questão de juros, essa questão de infraestrutura do Brasil. Quer dizer, toda essa falta de planejamento, esse vergonhoso estado de coisas, sem falar em corrupção, é tudo uma questão vinculada ao nosso sistema político, nosso sistema eleitoral, que precisa ser alterado. Só um detalhe aqui para a gente encerrar. O Vinícius Cairala disse que já existe hoje a impressão do boletim de urna no fim da votação, contabilizando exatamente esses números. Eu também me lembro que eu ouvi falar disso. É mais o que eu digo com os votos. Ah, você quer com os votos, né? Com os votos, com os votos abertos. Foram tantos votos para o tal candidato, outros votos para tantos candidatos. Quer dizer, já com os votos na urna. Acusando já o resultado daquela urna. Exatamente. Hoje tem, é falando quantas pessoas votaram. Já uma apuração inloco. Porque isso, na verdade, tem no sistema, tanto que o sistema manda para os tribunais. É claro, é só para mim. Agora, o relatório daria transparência para o eleitor, né? Perfeito. Vamos voltar com o tema urna eletrônica. Eu adoro apresentar esse jornal por causa de você, telespectador. Não é puxando o saco de você, não. É porque vocês são muito competentes e me mandaram aqui agora, pelo Twitter, a impressão aqui de uma urna eleitoral. E consta lá a votação da urna. Tem aqui Dilma, Aécio. Tem o horário, a sessão que foi feita, a zona eleitoral. Quantos eleitores votaram, comparecimentos, eleitores faltosos e o resultado? Ok? A assinatura do presidente da mesa e do primeiro secretário. Maravilha. Eu acho que isso mostra como é fantástico esse jornal ao vivo, a interação com o telespectador. E se eu tinha esta dúvida, muitos outros também a têm. E agora ela foi esclarecida. Fico mais feliz, um pouquinho menos desconfiado da urna eletrônica. Gostaria de agradecer muito o telespectador. E estamos sempre aprendendo. Achei uma maravilha este debate no Jornal da Cultura. É só aqui que isso acontece. Fantástico. Muito bom.